Eu sou a Tati Plumer e vocês estão no primeiro Airsoft Information Report, com os eventos de Airsoft do Rio de Janeiro, informações sobre lojas e tudo mais do mundo do Airsoft. E pro nosso primeiro programa, a gente vai começar com um evento ocorrido aqui no WW, feito pelo Bichos do Mato e é baseado no estilo Milsim, ou seja, Military Simulation. O tema é Operação Sophie, que é o seguinte, tem a Princesa Sophie e o Exército Russo versus o Exército Alemão. E o que acontece? O Exército Russo não pode pegar, ou sequestrar, ou matar a Princesa Sophie. Inicialmente, a Princesa Sophie vai ficar que nem esse patô. Entendeu? Vocês podem ir. Quando cumprir o objetivo, o objetivo for ok, eles vão dar um catuque no rádio do comando e o comando é assim, ó, objetivo cumprido. Vocês podem mover, o Exército pode ir, pode ir pra direita, pode ir pra esquerda, vocês podem ir pra onde vocês quiserem. O objetivo é passar a Princesa Sophie pela fronteira. Não se assuste com quem tem dentro, não. Entendeu? Porque tá sinistra. Tem bombas sonoras, corpos, caveiras, buracos, tem de tudo. O pessoal vai ter que tomar cuidado e prestar muita atenção no que tá fazendo. Olha só, não corram no campo. A melhor estratégia que tem é caminhar. Até mesmo por causa das minas. E vai ter outras abadilhas espalhadas. Então, galera, caminhe. Entendeu? E outra parada. Viva a mina. Não movimentem ela de lugar. Atraia o inimigo pra mina. Façam eles virem até a mina. Esse jogo é inteligência, galera. A gente tem munição contada. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí